Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e continuando a jogatina de Yooka Leili, pessoal Estou recebendo a mensagem aqui, não sei o que é aquele bichinho ali, está pedindo para se livrar desses espinhos fedidos Stinking, é espinhos fedidos, vamos ver se a gente consegue ajudar ele aqui Olha só, vamos ver o que a gente tem aqui, aqui eu posso derrubar eu acho, vamos ver Beleza Ali eu vou ter, deixa eu ver Aqui vem aquele pessoal legal Só que é isso Você quer entrar no meu nível de desafio? Será? Talvez depois, ah vamos? Vamos ou não? Tá, não, vamos primeiro ver, vamos ver se a gente consegue livrar o nosso amigo ali dos espinhos Olha, tem algumas coisas aqui, rapaz Hum, hum Hã-ha O que é isso? Bom, eu acho que a gente vai ter que passar lá mesmo, hein, pelo que eu tô vendo Aqui, tudo fechado, caminho fechado É, eu acho que a gente vai ter que Então, vamos lá Vamos fazer isso Cadê eu? Cadê? Ah, tá aqui Será que tem tempo? Ah, eu tenho que matar todos eles, né Tem que matar tudo Vou matar e dois na paulada só Uai, não entendi por que que eu morri Mas tudo bem Challenge win Continue Vamos lá Ah, bom trabalho Agora nós temos o poder de alterar o mundo todo Veja isso Olha Ah, que coisa linda Acho que vai sair as fumaças, né Aí subimos aqui Vamos ver o que tem aqui Bom, a gente não pode tocar nos espinhos Só deixa eu ver se eu tô falando É, não posso Bom, pelo menos agora não tem a fumaça A gente pode pegar a bomba aqui, né Ah, vai mudar Ah, tá Já algo vai acontecer aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah, rapaz Não adiantou muita coisa, não Eu achei que ia dar pra eu jogar a bomba ali Não, acho que ele não vai Tô achando que ele não vai ali Deixa eu ver o que tem pra cá Não, acho que ele não vai dar Talvez é bom pra eu jogar naquelas pedras ali Ah, garoto velho Ah, acho que agora vai ficar bom aqui Acho que agora nós vamos descobrir Tá, e agora? Será que eu tenho que cair ali? Vamos ver se é isso mesmo Ah, garoto E eu vou conseguir livrar Finalmente, você, Boba Anda logo, que idiotas Tá me xingando de idiota ainda Dissimulado Finalmente livre Finalmente livre Tchau, tchau Tchau Tchau